Bora pessoal, chegando para mais um vídeo aqui no canal Importados Prime, olha o que tem em cima da mesa para quem busca aí a melhor frigideira do Brasil, pessoal, não é essa isso tudo porque essa frigideira é importada, olha só que top, é lá de Portugal eu já vou mostrar já já no detalhe para vocês, lembrando que ela é feita em alumínio e forjado então assim, é uma frigideira premium, eu pesquisei bastante antes de comprar, porque eu estava cansado de toda hora estar grudando ali as coisas não fazia a fritura e nem se fala, não dava para fritar um ovo mais, cara, na frigideira de tão ruim que estava, agora eu adquiri essa aqui e promete muito, claro que eu vou fazer todos os testes aqui, vou mostrar para vocês, olha aí, ela vem em duas frigideiras, uma de 20 cm, outra de 28 cm, ela tem esse fundo aqui de indução, vou mostrar aqui, vamos desembalar, não vamos se enrolando muito, olha que bonito esse cabo aqui dela, já mostro no detalhe, mas antes cara, já deixa aquele like aí para fortalecer, para que o YouTube recomende para mais pessoas e sinta-se à vontade em inscrever-se e claro que eu vou deixar o link na descrição da onde que eu adquiri esse conjunto de frigideiras, vale a pena ir no link, porque tem lugares que está custando até 400 reais e eu paguei bem menos que isso, tá, bem menos mesmo, menos que a metade de 400, no link aí da descrição, vamos tirar essa aqui então, olha aí, é bem pesada, frigideira, bem pesada, Mike está trazendo um vídeo de frigideira no canal Importados Prime, cara, estou, estou porque ela é importada e eu estava precisando de uma, olha aí que bonito, que é, espero que dê para ver no detalhe, olha aí cara, muito top mesmo, frigideira é um monstro, e ela vem com esse cabo aqui, super bonito aqui, que é de madeira, olha aí, não tem aquele parafuso aqui, aparente, que nem fica aparecendo nas outras frigideiras comum, e cara, me surpreendeu aqui pelo peso, que produto bonito, cara, que produto bonito, agora vamos lá para outra, deixa eu só antes mostrar aqui, deixa eu tirar, ah, essa é enorme, deixa eu só mostrar aqui a caixa dela, mais de perto, para vocês verem aqui, jogo de frigideiras, está ali a marca, olha aí todas as especificações, tá, cerâmica, tem um monte de coisa ali, design europeu, muito bonito mesmo a caixa dela aí, vamos ver o que mais que aparece aqui, olha aí, mas fala do design, olha aí, ela é em alumínio forjado, que eu já tinha falado, cabo ergonômico, e muito bonito mesmo, agora vamos lá para outra, que é bem maior, hein, ai, eu tenho que dar risada comigo mesmo, fazendo frigideira aqui, cara, mas é frigideira importada, olha o tamanho dessa frigideira, essa aqui vai surpreender mesmo ali, para quem duvida que é grande, cara, são 29, não é nem 28, é 29 centímetros de frigideira, e somando tudo, 48 centímetros, é uma baita de uma frigideira, monstrona mesmo, toda, dá para ver ali, que o material não é, cara, só pelo não ter esse parafuso aparente aqui, e essa qualidade desse cabo aqui amadeirado, já vale o seu like aqui no canal Importados Prime, olha aí, muito bonito mesmo, claro que o link na descrição, quem tiver interesse está adquirindo essas duas frigideiras, querem ver eu testando ela, tem um macete, hein, você tem que fazer um preparo dela antes de fazer a primeira fritura, mesmo que for para fritar um ovo, tem que ter um preparo, então assim, comentem aí se querem ver usando essas duas frigideiras aqui na prática, na verdade uma só, não vou usar as duas ao mesmo tempo, se querem ver usando na prática aí, comentem aí nos comentários, e se gostou do vídeo de hoje, cara, comenta aí, daqui a pouco me dá um feedback aí, cara, nem gostei do teu vídeo, aí teu vídeo tá ruim, não tá explicado direito, sei lá, dá uma força aí, explique, e inscreva-se para acompanhar a parte 2 ali, que vão ver se realmente é tudo isso, hein, valeu, fui! Olha a panela, muito top, panela, frigideira, cara! E aí Tchau, tchau.